Bom, aqui é a minha cozinha, minha área de serviço, que hoje a gente está quebrando. Aqui era um depósito, onde guardava cravo, cacau, essas coisas, ferro velho, um bocadinho de ganga. Aqui é o fogão velho, que a gente está quebrando. Está todo enferrujado, todo velho, acabado. Aqui é a parede da minha casa, que dá para casa. Bom, gente, aqui com muito esforço eu consegui juntar um dinheirinho do YouTube e de outras coisas demais para conseguir fazer essa construção dessa área. Cada dia, vou mostrar para vocês cada passo até ela ficar pronta. É uma área de serviço do meu sonho. E aí Vamos lá.